Quem é esse que ordena e o mar lhe obedece Quando ele fala até o inferno tem que se calar Quem é este que ressuscitou a Lázaro após quatro dias Multiplicou cinco pães e dois peixes e andou sob o mar Pela fé eu posso ver agora o gancho de Deus Já posso contemplar Deus operar milagres Vidas sendo restauradas pelo poder de Deus Toda a enfermidade agora eu ordeno cai por terra Sinta o operar do mestre aqui neste lugar Muitos estão perguntando quem é este homem Eu vou lhe falar Jesus O homem dos milagres já está presente Já encheu de glória este ambiente Já posso contemplar pelos olhos da fé O Espírito de Deus enchendo cada crente Enfermidade e câncer sendo espelho Pois o homem dos milagres já está presente aqui Pela fé eu posso ver agora o agir de Deus Aleluia glória a Deus Pela fé podemos ver o agir de Deus Bom dia povo de Deus a paz do Senhor Jesus Pela fé Pastora Jossa Neto a paz do Senhor A paz do Senhor meu pastor bom dia Eu só vou tomar um pouco de graça Pronto Bom dia bom dia bom dia bom dia Bom dia ovelhinhas amada do nosso Senhor Jesus Cristo Um dia abençoado E é pela fé É pela fé que nós cremos Que o nosso Deus está fazendo um milagre Que onde Deus chega Algo acontece Nós não sabemos nessa manhã o que você está pedindo Mas o nosso Deus já está chegando Com providência Em nome de Jesus Sinara Fernandes Cantando o homem dos milagres Já está presente aqui Aleluia Muito bem amados queridos Nós queremos pedir a você Para se inscrever aqui no canal Para compartilhar esta mensagem Esta oração da manhã É muito importante para muitas pessoas Hoje amor nós vamos falar sobre O Jesus que cura Sabe por que irmãos As vezes eu fico pensando assim Deus O mundo doente como o mundo está Verdade Quer ver medite aí comigo Deixa o Espírito Santo falar no seu coração O mundo doente como ele está Com tantas doenças diferentes Com essa pandemia que gerou uma série de doenças As pessoas que tiveram covid Elas ficaram com sequelas As mais diversas possíveis Aí já vinha já com todas aquelas Outras pandemias que existiam Que a gente nem imaginava De repente está todo mundo aí Morreu de repente Morreu isso Morreu E as doenças assim O que é que nós podemos imaginar? Como é que você explica Uma pessoa de idade Presta atenção Uma pessoa de idade Cheia de morbidades Cheia de diabetes Pressão alta As taxas tudo elevadas Aquela pessoa que Uma vida sedentária Aquela pessoa que Certamente Pegando covid A família dizia Se papai pegar Se vovô pegar Se vovó pegar Se meu tio pegar Meu Deus vai morrer Aí de repente a pessoa Pá Pegou covid Aí todo mundo pronto Meu Deus pronto Acabou Se vai morrer Vai morrer E as pessoas começaram a orar E de repente essa pessoa Não sentiu absolutamente nada Ou se sentiu Conseguiu passar Pelo vale da sombra da morte Agarrado na mão de Jesus É assim ou não é? Você já imaginou Se não fosse o poder de Deus Para preservar vidas Quantas mortes A gente teria Por dia No mundo Epa Não tinha nem cemitério Para enterrar esse tanto de gente Verdade Porque é tanta doença É tanta enfermidade É tanta coisa E Deus sustentando o povo dele E Deus curando E Deus abençoando E Jesus operando milagres E maravilhas E é sobre isso Que nós vamos falar hoje Um dos nomes de Deus É Jeová Rafa Que significa O Senhor que Sara Aleluia Ele é o médico dos médicos E não há nenhuma doença Ou condição adversa Que ele não possa resolver Verdade Só ele Deus também Deu o dom de cura A muitas pessoas Que curam pessoas Para a glória do nome dele Quantas pessoas Não são curadas Pelas nossas orações Pelas suas orações Vamos para a palavra Isaia 53 Versículos 4 e 5 Amor Certamente ele tomou Sobre si As nossas enfermidades E sobre si Levou as nossas doenças Contudo nós O consideramos Castigado por Deus Por Deus Atingido E aflingido Mas ele foi Trapassado Por causa Das nossas transgressões Foi esmagado Por causa De nossas iniquidades E o castigo Que nos trouxe Foi paz A paz Que estava Sobre ele E pelas suas feridas Fomos curados O castigo Que nos traz A paz Estava sobre Jesus Jesus sofreu Para nos dar paz Jesus passou Por todas as dores Do Getsemane Da cruz Do calvário Aleluia Tudo Para poder mostrar O seu amor por nós A palavra de Deus Diz que ele se fez De rico Poderoso Se fez pobre Para nos alcançar Ele desceu Ao nosso nível Ele veio Com o Deus Encarnado Aquele Deus Que transformou-se Em homem O Emmanuel O Deus conosco Para sentir As nossas dores Para viver As nossas necessidades E para ficar A nossa altura Porque se Deus Estivesse vindo Apenas como um anjo Sabe Como aquele fantasma Você lembra Dos discípulos No rio No mar da Galileia Quando Jesus Caminhava sobre as águas Eles entraram em pavor E eram pescadores Profissionais Nossa É um fantasma Ele não sabia Jesus disse Calma Sou eu Imagine se Deus Viesse em toda a sua glória Aleluia Foi preciso Jesus se dispor Da sua glória Se fazer homem Habitar entre nós E colocou a sua vida Entre dois parâmetros Uma manjedoura No seu nascimento E uma cruz Na sua morte Para poder Demonstrar para nós O amor dele Isso é forte Aleluia Jeremias Palavra Na inocência Todos os mortos Purifiquem os leprosos Expulsem os demônios Quando ele disse Em meu nome Expulsarão os demônios E porão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Aleluia É uma autoridade De Jesus Cristo Dada a todo crente Todo crente 1 Pedro 2, 24 Ele mesmo levou em seu corpo Os nossos pecados Sobre o madeiro Afim de que morrêssemos Para os pecados E vivessem para a justiça Pois suas feridas Vocês foram curados Pelas feridas De Jesus Cristo Nós fomos curados Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Tome posse Dessa palavra hoje Você que está enfermo Você que tem alguém Na família Que está enfermo A gente sabe Que tem muita gente Com pessoas enfermas Preocupadas Sem saber nem o que fazer Muitas pessoas Que não tem recursos Muitas pessoas Que pensam Ah, se eu tivesse dinheiro Eu salvava a vida Do meu pai De algum ente querido Da minha mãe Do meu filho Sei lá Da minha esposa Não O dinheiro não salva E ao mesmo tempo Quem tem Não consegue salvar Se dinheiro salvasse Vida Esse povo rico Milionário Não tinha morrido nem Não morria os parentes dele É verdade Não morria Eles com todo o dinheiro Não conseguem salvar Porque não tem poder Para isso Aí um pobrezinho Coitadinho Que não tem nada Deus vai lá e cura Por quê? Porque ele acredita Por quê? Porque ele serve Por quê? Porque ele obedece Por quê? Porque ele sabe Que Deus cura Ele sabe e deposita A sua fé Naquele que tem todo o poder Êxodo capítulo 15 Versículo 26 Diz-lhes Se vocês Derem atenção Ao Senhor O seu Deus E fizerem o que ele aprova Se derem ouvido Aos seus mandamentos E obedecerem A todos os seus decretos Não trarei Sobre vocês Nenhuma das doenças Que eu trouxe Sobre os egípcios Pois eu sou o Senhor Que os cura Aleluia Jeová, Rafa O Deus que nos cura Aleluia Verdade Salmo 30 Versículo 2 Senhor meu Deus A ti clamei por socorro E tu me curaste Oh Deus Esta manhã Nós estamos aqui Deus Também em qualquer horário Que Deus Filho esteja Assistindo Pedindo restauração De saúde Jeremias 33 6 Todavia Trarei restauração E cura para ela Curarei o meu povo E lhe darei Muitas prosperidades E segurança Louvado seja Aleluia Olha aqui Nós temos que entender Irmãos Que Muitas vezes A gente Tem a palavra de Deus Ao nosso dispor E não fazemos uso dela Verdade É como alguém Que tem uma carteirinha Para entrar em algum lugar Não anda com a carteirinha Chega lá É barrado Porque está sem a carteira Cadê? Não, doutor Você vai no caixa eletrônico No banco Buscar um dinheiro Para comprar pão Comprar qualquer coisa Para a sua família Se você não levar o cartão Não saca o dinheiro O cartão Para o crente é o que? Minha fé A sua fé Se eu creio Ele vai fazer Sem fé É impossível agradar a Deus O meu justo Viverá da fé E se ele recuar Não há alegria Na minha alma Louvado seja Deus Vamos ver aqui Mateus 9,35 Jesus ia passando Por toda a cidade E o povoado Ensinando Nas sinagogas Pregando as boas Novas do reino E curando Todas as enfermidades E doenças Louvado seja Deus Grande e poderoso É o nosso Deus Nós vamos agora orar E na nossa oração Nós vamos orar Por cura hoje Eu e a pastora Jocelyn Aleluia Vamos orar Pela sua vida Pela vida da sua família Vamos orar Pelos enfermos Pessoas que estão Em casa E doentes E eu sei que até Pessoas que estão Sem saber o que fazer Porque tem muitas pessoas Que estão com doenças Que são espirituais Irmãos É verdade Pessoas que sofrem Vão em tudo que é médico E não encontra Não encontra Nada que possa curá-las O que é que acontece Com isso pastor Elas estão indo ao médico Mas o médico Não sei o que é que você tem Pediu os exames E não consegui constatar nada É como se você Não tivesse doença Mas eu estou sentindo Mas eu estou sofrendo E o que é que está acontecendo Pois é Nós vamos orar E falar com aquele Que tem o poder Para curar agora Ore comigo igreja Ore com a pastora Jossanete Aleluia Vamos orar E vamos pedir cura Vamos pedir cura Para Deus Vamos dizer para Deus Assim Pai Nós reconhecemos Nós sabemos Nós cremos Pai Que há enfermidades Que só o Senhor cura Pai Enfermidades na alma Enfermidades no corpo Enfermidades que são Frutos de uma mente doendia As enfermidades Pai Como a depressão Como a ansiedade Como o mal do pânico A enfermidade Deus Que traz aquela doença nervosa Que toda pessoa fica doente As enfermidades emocionais As pessoas que não podem ter raiva Que sobe a pressão Sobe a diabetes As pessoas que não podem ter Contrariedades Deus As famosas enfermidades emocionais Também tem as enfermidades espirituais Pessoas que creem Que fizeram trabalho de macumba Pessoas que creem Que fizeram qualquer magia negra Mas Deus A Tua palavra diz Que Tu és o Deus Que liberta Aleluia Tu és o Jeová Rafa O Deus que cura E neste momento Nós estamos aqui Clamando Orando a Ti Pedindo cura Para o Teu povo Deus Pedindo Deus Que o Seu cura E até aquelas enfermidades Que há muito tempo Teus filhos e filhas Vêm procurando Saída na medicina E não encontra Muitos estão De médico em médico Como a mulher Do fluxo de sangue Que gastou Tudo o que tinha Mas bastou Tão somente Tocar na orla Dos Teus vestidos E foi curada E nós estamos aqui Dizendo Senhor Leva as mãos Dos Teus filhos e filhas A orla do Teu vestido Deixa Deus Que sejam tocados Curados Pelo Teu Santo Espírito Que sejam revestidos Deus Do Teu imenso E grandioso poder Paizinho querido Deus amado O nosso pedido Paizinho É para que haja Manifestação Do Teu grande E imenso poder É para que o Senhor Faça maravilhas Meu Pai Deus Eu sei Deus Que o Senhor Tem prazer em curar Aleluia O Senhor tem prazer Em sarar o Teu povo Deus E eu estou pedindo aqui Mas minha esposa Mas todos esses Irmãos e irmãs Que oram conosco No Brasil E no mundo Nós estamos pedindo Em nome de Jesus Cristo Em Teu nome Senhor E nós estamos Debaixo de uma palavra Do Teu Filho amado Jesus Sim, Senhor O Senhor Jesus Nosso Senhor e Salvador Ele disse Tudo o que pedires Em meu nome Eu Te darei Para que o Pai Seja glorificado No Filho E nós estamos Pedindo em nome De Jesus Cura Teu povo Agora Jesus Tu és o Deus Que pode curar Todos ao mesmo tempo Tu és o Deus Que pode fazer Milagres e maravilhas E nós estamos aqui Clamando e pedindo Pai Oh Paizinho querido Oh Pai amado Oh Pai santo Oh Pai grandioso Pai glorioso Estende agora Tua mão santa Tua mão soberana Tua mão poderosa Sobre a vida Dos Teus filhos Que estão acamados Nesse leito Aqueles que estão Andando com dificuldades Com dores nos ossos Nos músculos Nas articulações Aqueles que estão Deus com problemas Na coluna Aqueles que estão Sofrendo Papai Com doenças Dentro de si Não sabe o que é Mas Tu sabes E nós sabemos Que o Senhor Tem o poder Para curar Então visita agora O Teu povo Deus Com cura Visita o Teu povo Deus Estendendo a Tua mão santa A Tua mão gloriosa A Tua mão poderosa Sobre a vida de todos Sim Curando Livrando o Senhor Erguendo-me o Pai Deus Nesta oração Também nós queremos pedir Portas abertas As portas de empregos Sim As oportunidades Para Teus filhos E filhas Que tem pequenos Médios E grandes negócios O desenvolvimento Das Suas vendas Das Suas empresas Queremos pedir Com o Seu Deus Estratégia Para Teus filhos Vencerem Pai É Pai Sim faz assim Todas as dificuldades Papaizinho Socorre Teus filhos Tuas filhas Sim Livra-os Deus Da tristeza profunda Do fracasso Do sentimento De derrota Pai Eu posso dizer No nome de Jesus Eu creio Eu creio Que depois desta oração A história vai mudar Aleluia Eu creio Meu Deus Porque eu sei O Deus Que eu sirvo Eu sei O Deus Que eu sirvo Eu sei O Deus Que eu creio Eu sei Deus Do que o Senhor É capaz Eu sei Do Teu imenso Poder Deus Para honrar O Teu povo Para derramar Do Teu Santo Espírito Sobre a vida Do Teu povo Para alegrar O coração Do Teu povo Para dar vitória A Teu povo Então Pai Querido Estente agora Tua mão santa A Tua mão poderosa E dá vitória A Teu povo Deus Em todo o Senhor Na vida Em todas as áreas É o que nós pedimos Deus Abençoa Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que têm ajudado Tua obra A prosseguir Ajuda Pai Sim Senhor Ajuda Deus Em nome de Deus Os que têm votos E propósitos Atendem suas orações Sim Senhor E abençoa poderosamente Todos No nome santo E poderoso Do Teu Filho Amado Jesus Amém Amém Jesus Amém Glórias a Deus Louvado seja O nome de Jesus Oração forte Oração poderosa Para um mover Em Deus Na sua vida Muito bem amados Queridos Daqui a pouco O pastor Gabriel Batoli Bom dia Jesus Logo depois O pastor Chico Chagas A pastora Ângela Com o culto no ar Com a permissão de Deus E compartilhe Compartilhe Inscreva-se no canal Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus Apaixonado por vocês Beijo no coração Arranje mais inscritos Para o canal Nos ajude a fazer a obra de Deus E a recompensa é nossa Pelo sangue de Jesus Um abraço para a irmã Iracy Isidório Prado Lá da cidade de Santa Rosa De Viterbo E todos né Que já estavam conosco Nessa manhã Também já que está dando abraço Para todos Para nosso casal abençoado Que mandou também Mais presentes né pastor Mandaram roupas novas né Iracy também mandou Morena Que vai se ver para os moradores de rua Muitas outras Morena Costa e Rayon Rayon Lá de Cruz das Almas na Bahia Isso Deus abençoe vocês Deus abençoe todos Que tem nos ajudado a fazer a obra E a irmã mandou lençol De cama, toalha Que Deus abençoe a cada um Que tem colaborado com essa obra Que é essa obra do coração de Deus Um abraço para a irmã Jessiana e irmão Márcio E todos que trabalham na G&M Doces e salgados Já estão lá tomando café Morena nós vamos terminar aqui Correr para tomar café É Em nome de Jesus Beijo Deus abençoe Até daqui a pouco